Minha alma de sonhar-te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim Passo no mundo meu amor a ler Misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil Tudo passa quando me dizes isso Toda graça de uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti digo de rastros Podem voar mundos morre astros Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo meu amor a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil Tudo no mundo é frágil Tudo passa quando me dizes isso Toda graça de uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti digo de rastros Podem voar mundos morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Podem voar mundos morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Tudo no mundo é frágil Tudo no mundo é frágil E olhos postos em ti digo de rastros Podem voar mundos morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Podem voar mundos morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Podem voar mundos, morrer astros Se tu és como Deus, princípio e fim